Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Receitas Naturais. Hoje vamos abordar um tema crucial para nossa saúde, a importância dos rins e os cinco alimentos que podem prejudicá-los. Os rins são órgãos vitais que filtram toxinas do sangue, regulam a pressão arterial e controlam o equilíbrio de fluidos. Cuidar da saúde renal é fundamental para prevenir doenças e garantir uma vida saudável. Deixe nos comentários sua cidade e compartilhe suas dúvidas sobre saúde renal. Assista até o final para dicas valiosas para a saúde dos seus rins. Alimento 1. Carnes processadas. Perigo das carnes processadas. Carnes processadas como salsicha, bacon, presunto e linguiça podem prejudicar a saúde renal. Estudos comprovam o risco de doença renal crônica pelo consumo excessivo. Altos níveis de sódio conservantes e gorduras saturadas sobrecarregam os rins. Alternativas saudáveis. Opte por carnes magras, frango, peixe e proteínas vegetais para proteger seus rins. Limite o consumo de carnes processadas e busque alternativas mais naturais. Alimento 2. Sal em excesso. Impacto do sal na saúde renal. O sal é essencial, mas o consumo excessivo pode levar a problemas nos rins. Os rins filtram o excesso de sal e o consumo alto o sobrecarrega e eleva a pressão arterial. Pressão alta danifica os vasos sanguíneos renais e aumenta o risco de doenças renais. Redução do sal para rins saudáveis. Diminuir o consumo de sal protege os rins e previne doenças. Estudos comprovam que reduzir o sal beneficia a saúde renal. Alimento 3. Açúcar em bebidas. Perigos do açúcar nas bebidas. Refrigerantes, sucos industrializados e bebidas açucaradas prejudicam os rins. Excesso de açúcar aumenta a pressão arterial e contribui para doenças renais. O açúcar eleva a produção de insulina, que retém sódio no corpo e sobrecarrega os rins. Opções mais saudáveis para os rins. Substitua bebidas açucaradas por água, chá sem açúcar, água com gás e sucos naturais sem adição de açúcar. Diminuir o consumo de bebidas açucaradas protege os rins e melhora a saúde geral. Alimento 4. Frutos do mar com alto teor de mercúrio. Riscos do mercúrio nos rins. Peixes como tubarão, atum, contém alto teor de mercúrio. O mercúrio é tóxico para os rins e pode levar a problemas neurológicos e renais. O consumo excessivo de frutos do mar com mercúrio danifica os rins e afeta sua função. Recomendações para consumo seguro. Limite o consumo de peixes com alto teor de mercúrio a duas porções por mês. Opte por peixes com baixo teor de mercúrio, como salmão, sardinha e tilápia. Mulheres grávidas e crianças devem ter atenção especial ao consumo de frutos do mar. Alimento 5. Álcool em excesso. Efeitos do álcool excessivo nos rins. O consumo excessivo de álcool pode danificar os rins e levar à doença renal crônica. O álcool desidrata o corpo e sobrecarrega os rins para filtrar as toxinas. O consumo regular de álcool em excesso aumenta a pressão arterial e o risco de doenças renais. Moderação para proteger os rins. Limite o consumo de bebidas alcoólicas para proteger a saúde dos rins. Homens devem ingerir no máximo duas doses por dia e mulheres apenas uma. Priorize a água para manter o corpo hidratado e auxiliar o trabalho dos rins. Beba bastante água. A água é essencial para a filtragem do sangue e eliminação de resíduos pelos rins. Beba ao longo do dia para manter a hidratação adequada. Mantenha um peso saudável. O excesso de peso aumenta o risco de doenças renais. Mantenha uma alimentação equilibrada e pratique exercícios físicos regularmente. Controle a pressão arterial. A pressão arterial alta é um fator de risco para doenças renais. Monitore sua pressão e siga as orientações médicas para mantê-la controlada. Não fume. O cigarro prejudica a circulação sanguínea e pode afetar a saúde dos rins. Pare de fumar para melhorar sua saúde geral e renal. Faça check-ups regulares. Consulte seu médico regularmente para exames de rotina e avaliação da saúde dos rins. Lembre-se de limitar o consumo de carnes processadas, sal, bebidas açucaradas, frutos do mar com mercúrio e álcool para proteger seus rins. Cuidar dos rins é fundamental para uma vida saudável. Aplique as dicas desse vídeo e compartilhe com quem se importa. Deixe seu comentário abaixo e curta o vídeo se esse conteúdo foi útil para você. Até a próxima!